Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está começando o programa Questão de Ordem. Quero cumprimentar você que nos vê pela TV e nos ouve diariamente também pela FM Assembleia. Você pode ouvir o Questão de Ordem todo dia às 10 da noite pela FM Assembleia 96,7. Hoje o nosso assunto é produção de flores. Pouca gente sabe, mas o Ceará produz flores. Você sabia? Produz flores, que abastece o mercado interno e eu acho que também se exporta. A gente vai conhecer essa história que começou em 1972, uma empresa que tem atuação no Ceará e em outros nove estados brasileiros. A produção de flores que vem crescendo e aqui o Ceará tem se notabilizado. Um dado interessante, o Ceará produz flores e também produz frutas para o mercado externo, para exportação. O que prova que, apesar das dificuldades do Estado, da questão do semiárido, da dificuldade de termos uma agricultura forte, algumas culturas podem se adaptar notadamente em regiões mais frias do Estado, como as serras, onde se produz flores e também em alguns perímetros irrigados se produzem, inclusive, algumas frutas, como o melão, que são muito apreciadas para a exportação. A gente vai conhecer essa história hoje aqui no programa Questão de Ordem, porque eu estou aqui com o diretor de um grupo que investe nesse tipo de economia, na produção de flores. O Robert Hayers, ele é holandês, ele é diretor do grupo Hayers e o grupo tem uma marca de ser o maior produtor de rosas no Brasil. E aqui no Ceará tem uma destacada atuação. A gente vai conhecer esse trabalho, saber por que é que, de repente, os holandeses vieram para o Ceará para produzir flores. Assim, a gente imaginando como é que alguém, sei lá, da Holanda, para vir produzir flores no Ceará. Vamos contar essa história hoje aqui no programa Questão de Ordem. Estou aqui com o Roberto Hayers. A partir de agora, está no ar o programa. Doutor Roberto, tudo bem? Boa noite. Boa noite, sim. Obrigado por poder falar um pouco da florecultura aqui no Ceará. Seja bem-vindo. Obrigado. O senhor é holandês? Não, eu sou descendente. Meu pai é holandês. Ah, o senhor nasceu aqui no Brasil. Eu nasci daqui. Certo. Então, o seu pai foi que veio de lá para cá. Sim, meu pai, depois da guerra, né? Segunda Guerra Mundial, ele veio para cá, bem novo. Começou o pioneiríssimo da família, né? Começou aí já, né? O teu pai chegou aqui quando, no Brasil? Ele foi... Daqui de 50, mais ou menos? Antes, 48. Mas logo depois da guerra. Logo depois da guerra, ele já veio para cá. Solteiro, aventurar. Ah, quer dizer que ele conheceu uma brasileira? Não, ele conheceu uma outra holandesa também, aqui no Brasil. Ah, que coisa interessante. Ele veio para o Brasil e conheceu uma outra holandesa aqui no Brasil, que também migrou. E também migrou naquela época. E aí, construiu família e foi isso aí? Em São Paulo? Foi em São Paulo, sim. Exatamente. E daí, a história das flores começou ali, né? É uma família grande, meu pai precisou... Quantos filhos? Quantos filhos, Raíl? Meu pai tem nove filhos. Nove filhos. Então, você é o... Eu sou o segundo. É o segundo filho. Segundo, é. E isso começou em São Paulo, em 1950, por aí, quando ele começou. E ele já começou com flores? Não, ele começou aqui desbravando uma área ali, começou com frutas, plantar milho, começou... Lá em São Paulo. E depois, a família foi aumentando, né? E aí, precisou achar uma atividade que desse mais renda, né? E aí, que entrou... As flores entrou nesse... Que legal. Onde foi... Onde era a propriedade lá em São Paulo? O município da Olambra. Hoje é o famoso município conhecido por o maior comércio de flores no Brasil. Não, é o município da Olambra. Olambra? É. Eu estive em São Paulo agora, recentemente, na Semana Santa, e lá tem um mercado de flores muito forte. É impressionante você ver floriculturas abertas, incluindo de madrugada. Se você quiser comprar flores em São Paulo de madrugada, você encontra floriculturas em várias regiões da cidade, inclusive no centro. Eu acho aquilo muito interessante. Porque São Paulo é uma cidade que não dorme, né? Sim. Ela funciona 24 horas. É uma marca, é uma grande metrópole, é uma maior cidade na América Latina. Mas aí, a curiosidade é o seguinte. Isso lá em São Paulo. Então, o grupo começou lá e já com esse nome, Grupo Hayers, ou só depois? Só depois. Isso aí foi só depois, nos anos 70, 72. Daí começou, daí se formou o grupo. Meus irmãos todos entraram nessa atividade também, né? De flores. De flores. Aí montamos esse grupo para a gente produzir em outros estados também, né? Porque de São Paulo, nós fomos para Minas Gerais. Ah. Quer dizer que quando o grupo foi formado em 72, a família começou a querer diversificar e ir para outros estados. Aí foram os seus irmãos que foram se espalhando? Foi assim? Na verdade, fui eu. Eu, porque você foi um dos mais velhos, né? E nós começamos a procurar outras oportunidades, né? Outras condições climáticas, condições mais ideais para a produção de flores. E por isso que nós fomos procurar em outros estados. Aí começou por Minas? Começamos por Minas Gerais. Sim. E aí depois espalhou. São 18, 9 estados. A produção seria em 3 estados. Outros estados temos pontos de distribuições, sabe? Então, mais a parte de distribuição de flores. Então, vocês produzem São Paulo, Minas e um Ceará, é isso? Exatamente. E aí os outros estados é... Mais a distribuição das flores que a gente produz. Muito bem. Agora, eu estou aqui com o Roberto Reyes, que ele é um empreendedor do grupo que produz flores. Ele contou a história desde o pai dele, que imigrou depois da guerra, veio para São Paulo, em ser uma outra holandesa, casou, fez família, começou a plantar flores. Agora, como o Ceará entra nessa história, nessa decisão, nessa escolha de vocês imaginarem que o Ceará dava para ser um grande produtor de flores? É, isso aí realmente... Aqui nós temos o pioneirismo no nosso sangue, né? Então, a gente gosta de realmente de inovar, de procurar outras fronteiras, de procurar coisas novas, né? Inovar. E foi o Tasso Gerissati, na época, o governador... Foi no governo do Tasso. Sim, ele nos fez o convite, através do secretário Carlos Matos, um grande secretário. Secretário de Agricultura, né? Exato. Foi fundado no SEAGRI, né? Ele realmente tem uma visão... Isso foi nos anos 80 já. Foi 18 anos atrás, 9 anos atrás. E o Carlos tem uma visão muito boa, né? Das possibilidades... Porque o Tasso governou o Ceará três vezes, então já deve ter sido no segundo para o terceiro governo do Tasso. Era o último governo. O último governo, era o terceiro. O terceiro governo. Infelizmente, foi o último. Porque ele podia ter ajudado muito mais no setor. Porque ele começou a governar em 86, foi o primeiro governo, aí teve... Depois teve o Ciro Gomes, aí ele voltou e ficou mais um, totalizando três governos. Então, foi no terceiro governo do Tasso. E nos convidou para conhecer, primeiramente, o Estado, todas as regiões que pudessem ser polo de produção. E nós aceitamos o convite e viemos. E já desde o início nós achamos que tínhamos um potencial muito grande de produzir flores aqui no Estado. E aí, como é que foi essa história? Aí vocês fizeram o contato e vieram para cá, escolheram. Como é que foi essa história de escolher o local, de começar? Como é que se deu isso, Roberto? A Secretaria da Agricultura, comandado pelo Carlos Matos, foi deputado aqui na Assembleia. E eles já mapearam toda a região, tinham mapeado todo o Estado. Então, eles já tinham... Estavam atrás mesmo de empreendedores. Exatamente. Eles tinham tudo na mão. Então, a decisão não foi difícil. O clima, o relevo e todas as condições eram favoráveis. Então, não foi difícil a gente decidir a produzir aqui. E daí, junto com o TAS, com o governo, nós abrimos muita possibilidade de aproveitar essa nova produção aqui para destinar essa produção para exportação. E aí, com o governo, construímos uma câmara fria no aeroporto e criamos condições para exportar. Participamos de feiras, o Estado do Ceará participou em feiras no exterior, e onde nós pudemos divulgar o nosso produto. E foi muito bem nos primeiros anos. Até que veio a crise do dólar, e na Europa teve aquela crise. Aquela crise de 2008. E depois teve também a questão dos voos. Nós tínhamos aqui três voos diários, Fortaleza, Amsterdã. E esses voos, por causa da crise, parou. E aí, de repente, nós estávamos aqui sem o mercado exportação. E aí ficou difícil. Ficou muito difícil. Nós tivemos uma fase muito difícil, mas como tem o sangue inovador de pioneirismos aqui na veia da gente, nós resolvemos apostar bastante no mercado interno, principalmente no Norte e Nordeste. E isso nós logramos... Os chineses dizem, né, Roberto? Eu estou aqui com o Roberto Reyers, que é produtor de flores. O grupo dele começou lá para São Paulo, Minas, e veio para o Ceará, época do governo do Tasso. Agora, os chineses dizem que crise é oportunidade, né? Sim. Com certeza. Essa frase chinesa, eu acho que é uma grande verdade. E o que você falou aí, comprova, né? Sim. Teve o problema, e aí surge a dificuldade, e como resolver? Se busca a solução. Sim. O problema maior foi que essa crise ou essa dificuldade apareceu de um dia para outro, né? Então, isso dificultou muito o nosso trabalho no início. Mas, como todo problema tem solução, nós optamos por expandir, vamos falar, as vendas ao comércio aqui na região Norte e Nordeste. Hoje vocês vendem para quais estados aqui do Nordeste? A partir do Ceará? Praticamente todos os estados, todos, todos, sabe? Nós temos pontos de distribuição em Belém, Recife, Natal e João Pessoa. Agora, uma pergunta que o telespectador, o nosso ouvinte, Roberto, deve estar se fazendo é o seguinte. Flor, a flor, né? É algo assim tão delicado, não é? Quais são os cuidados para você mandar uma flor lá de São Benedito, por exemplo, lá para o Recife e ela chegar lá a ponto de... Qual o tempo? A vida útil, né? Quer dizer, você retira ela do galho, etc., monta aqueles... Como é que é isso? Eu queria entender isso porque a gente vê, por exemplo, eu vi lá em São Paulo as flores lindas, né? Naquele mostruário ali, mas até chegar ali tem um longo caminho e como é que se garante que ela chegue no ponto de venda bonita, atrativa para chamar o consumidor? É, isso é um trabalho muito grande isso aí porque são tudo uma cadeia refrigerada, né? São câmeras frias... Tem que ser com câmeras frias. A flor, ela se adapta a baixa temperatura, né? Baixa temperatura para preservar, né? E transportado em caminhões frigoríficos frios, de 2 a 4 graus, e isso aí num tempo mais rápido possível, né? E como aqui no Brasil as distâncias são tudo longas, são vários dias de viagens, né? Então, isso complica um pouco. Complica. Mas nada que a gente não dê jeito. Muito bem. Porque a flor tem uma vida útil quando ela é retirada? Ou ela mantida nessas câmeras, ela pode ir? Sim, não. A gente consegue preservar a flor há bastante tempo dentro da câmara. Mas isso prejudica um pouco o consumidor final. Gente, sempre a nossa meta, nosso trabalho é que a flor fique em um ambiente em casa, por exemplo, pelo menos uma semana, né? Uma semana ela tem que estar... Botando ela no jarro com água. Exatamente. E quanto antes nós fazermos essa flor chegar no consumidor final, melhor é. Muito bem. Eu estou aqui com o Roberto Reyes, que produz flores. Ô, Roberto, vamos voltar lá atrás. Aí você chegou em São Benedito. Quer dizer, São Benedito já era um local, já mais ou menos... Já tinha aquela tabulação do governo. Quer dizer, vocês não foram, digamos assim, atrás de escolher. Já tinha um local já dimensionado. Era isso? Para que você se instalasse. Já tinha, já tinha, já todo mapeado, até... Fizeram até um trabalho muito bem feito, até propriedades, áreas disponíveis, né? Com valores, assim, só para escolher, né? Sim. E a questão de água, a questão de logística, foi tudo bem pensado, detalhado. Então, nós tivemos várias opções, né? Deram várias opções para a gente escolher, mas nós optamos por São Benedito. A fazenda Lagoinha é de vocês? Exato. Lá no distrito Barreiro. Não, nós estamos dois. Esse Lagoinha, Barreiro, nós começamos ano passado. E nós temos uma lagoa Jussara, que é no município de São Benedito também. Que foi onde vocês começaram. Que é onde nós iniciamos, exatamente. A igreja teve que vocês ampliaram, então, para essa nova fazenda. Sim. Lagoinha. Primeira área já enchemos, já estava esgotada, não tínhamos mais possibilidades de ampliar. Aí já adquirimos uma outra área para a gente continuar a expansão. Muito bem. Qual é a flor que se adapta? Tem isso? Quer dizer, quando vocês chegarem aqui, tem um estuco. Ou qualquer flor, plantando, ela nasce aqui, lá em São Benedito, por exemplo. Sim. A mesma flor que vocês plantam aqui, que vocês cultivam aqui, cultivam em São Paulo, é a mesma coisa? Qualquer flor, a gente consegue, nós conseguimos fazer a produção aqui, com certeza. Lógico, tem que fazer uma adaptação, um manejo diferente, mas nós estamos conseguindo plantar o que plantamos em São Paulo, podemos plantar aqui. E sem estufa? São estufas? Sim, tem estufas, mas tem produtos que a gente pode plantar em campo aberto, aqui, principalmente aqui no Nordeste, porque tem um período muito grande sem chuvas. Então, nesse período, a gente consegue produzir aqui também. A flor não gosta muito de chuva? Não gosta muito de chuva, não. Pelo menos, não... Porque esse período que está chovendo muito, não é muito legal. Não, não é muito bom, não. Não é muito bom. Com certeza. Aí tem que plantar em uma estufa, então. Tudo estufa. Protegida da chuva. Tudo protegido, com plástico. Mas já já a chuva vai embora, né? Agora em maio, quer dizer, junho, aí fica uma maravilha. Sim, sim. Com certeza. Daí vai facilitar mais um pouco a produção. Isso não quer dizer que não dê para produzir com chuva, viu? Tudo é possível, mas sem chuva é mais fácil a gente planejar, programar todas as atividades que tem que ser feita. A produção da flor, ela é naquele... ela é suspensa? Ou é direto na terra, não? Depende do produto. Nós temos suspensos, nós temos direto na terra. Nós temos de todo o que é jeito. E nós estamos sempre inovando técnicas novas para produzir mais, baratear mais. Quais são as flores principais que vocês produzem aqui no Ceará, Roberto? Hoje, que nós produzimos isso não só no Ceará, mas no mundo inteiro, a rosa. A rosa é o que é a rainha das flores. A rosa vermelha é uma rosa, né? Mas a cor vermelha vai muito bem em dias de festa, em dias de banho, em dias de namorados, no Natal. Mas tem outras cores, todas as cores que a gente... A gente quando pensa na rosa, pensa logo naquela rosa vermelha. Sim, mas não. Mas a rosa que é a rainha das flores. Sim, exatamente. E depois tem todos os outros tipos de flores, né? Tulipa, né? Tulipa existe também. Mas tulipa é um produto que a durabilidade é muito pouco, então existe um nicho de mercado muito pequeno. Muito pequeno. Então, vocês produzindo muita rosa? A rosa é o carro-chefe. A rosa é o carro-chefe, sim. E aí vocês exportam e distribuem aqui para o mercado. Vende muita rosa aqui no Ceará? Nós estamos vendendo muita rosa quando nós tomamos a decisão na época do... Quando paramos de exportar, tomamos a decisão de distribuir aqui no mercado interno, nós optamos pelo norte e nordeste. Fomos muito felizes porque o produto tem a consumidor, o produto não estava disponível. O produto tinha que vir de São Paulo e daí resolvemos colocar aqui, disponibilizar o produto e tivemos muito sucesso com isso aí. Então, teve muita boa aceitação do nosso produto aqui pela proximidade, de certa forma, né? E pela qualidade do produto. Porque o nosso produto é um produto exportável e a exportação é uma exigência de qualidade no Europa muito grande. Então, nós já estávamos preparados para essa cultura de qualidade. Aqui no Ceará, onde vocês mais vendem rosa? Fortaleza? Fortaleza, com certeza. Fortaleza. Mas todos os outros capitais a gente vende bem. Fortaleza, nós começamos também, parte da nossa distribuição, disponibilizar o produto para todos. Começamos com grandes redes de supermercado. Hoje já é possível ver em todo o supermercado. É uma vez mesmo, de fato. Produto do nosso em rede de supermercado, para disponibilizar mais o produto. Muito bem. E o preço, Roberto, como é que é? Como é que é feita essa escala de preços? Por quê? Porque o preço tem que ser atrativo para o consumidor e também ele tem que garantir o seu ganho, evidentemente, na produção e tal. Como é que faz esse equilíbrio entre um preço que seja bom para quem produz, que quem produz também está trabalhando, tem que ganhar, mas também ser mais atrativo para quem vai comprar? Sim. Preço é o mercado. Isso, infelizmente, para nós, nos últimos anos, com essa política do governo que nós tivemos, o consumo caiu, a população estava... Empobrecida. Exatamente. E o preço, vamos falar, o consumo caiu e nós tivemos que abaixar o preço para poder vender. Vocês vendem o quê? Qual é a medida de venda? É o cacho ou é a... É por unidade. Ah, é por unidade? Por ar. Por rosa. Por ar. Por ar. Por ar. Exato. Quer dizer, o preço é por ar. Esse é o preço por ar. Nós tivemos que nos adequar, nós tivemos que inovar nas questões de produção, mas agora eu acredito que as coisas vão retomar e a gente vai conseguir... Estou aqui com o Roberto Reyes, ele é do grupo Reyes, o grupo que está em todo o Brasil, é todo o Brasil, pode se dizer, né? Eles vendem... Vocês produzem 48 milhões de botões? Anuais, sim. 48 milhões. É. Tem. Botões é um arraste. Um arraste, exatamente. 48 milhões. Mas... E isso tudo para o mercado de internet, vocês não estão exportando mais? Não, agora com esse hub que eles montaram aqui... Sim, o hub. Isso vai ser bom para você? Nossa, isso aí não só para o mercado externo, mas mercado interno também, porque falando no mercado interno, aumentou muito as frequências, voos nacionais, né? Aumentou em 25% os voos nacionais. A gente manda muito aéreo para outras capitais também, então isso nos ajudou muito. E para exportação, sem dúvida, exportação é... precisa ter voos, né? Tem que ser tudo aéreo. É mais rápido, né? Mais rápido. E... E para mandar tem que ser um... Não, dentro do avião, ele... uma vez ele voando, lá em cima, é... É frio, é? É frio, então não é o problema. É, bom. E é rápido demais, os voos são muito rápidos. E para nós ainda, nós tínhamos uma vantagem ainda que esses voos é para Amsterdã. E Amsterdã, na Europa, é a capital da distribuição de flores na Europa. Ah, é, Amsterdã não é. Exatamente. Porque antes nós tínhamos voos para Portugal, Lisboa, TAP, que voava, mas não nos atendia. Agora, com esse novo sistema aí, agora vai nos atender e nós vamos recomeçar. Nós vamos começar agora, no segundo semestre... Exportar. Voltar a exportar. E exportação não é assim... Lá não produz muitas rosas, não? Produz, sim. Hoje, não tanto mais. Europa ficou muito caro, mão de obra, custo de energia, gás, é tudo lá. É um país que... Então, é mais negócio, eles comprarem, já ela já pronta. Exatamente. Então, hoje eles compram muito dos países da África e produzem pouco. Vendem muita tecnologia, a Europa vende muita tecnologia e os outros países estão produzindo. E é uma oportunidade muito boa para nós. Mas vocês têm alguma joint venture lá, alguma empresa lá em Amsterdã? Sim, sim, com certeza. Para participar desse mercado, sozinho, você não consegue muita coisa não. Você tem que ter parcerias. Parcerias. Tem que ter muito trabalho, muito conhecimento. Tem que dividir os ganhos, né? Com certeza, com certeza. Para ganhar mais. Sim. Bom, eu estou aqui com o Robert Reyes, do grupo Reyes, né? Que produz 48 milhões de botões. Aí a produção me disse aqui que o clima aqui no Ceará, do próprio ser condições ideal é para o cultivo de... Como é? Gipsofilas. O que é isso? É rosa? Gipsofila é um tipo de rosa, um tipo de flor, né? Uma variedade de flor, uma florzinha branquinha, né? E isso se adaptou muito bem. Quer dizer que aqui, a produção aqui dá uma rosa com uma cor bem viva. Sim, bem mais intensa. Bem mais intensa. Ashes bem vigorosas. Sim. E cachos volumosos, né? Porque é que faz... É que tem a vantagem aqui, nós temos uma grande vantagem perante o sul, né? Os estados mais do sul. Aqui o dia e a noite são mais... Praticamente o ano inteiro é igual, né? Seis horas luz, seis horas escuro. Então, isso o ano inteiro. E lá em São Paulo já é bem diferente, né? No período do junho, julho, os dias são curtos e dezembro... Ela precisa de sol. Ela precisa de muito sol. Muita luz. E aqui tem. E aqui tem. Aqui tem. Exatamente. Qual é a meta de vocês esse ano, quer dizer, para exportar? Quer dizer, vocês vendem 48 milhões de botões por ano na produção. Vocês querem exportar quanto, assim? 2 milhões e acho? Nós estamos... O projeto agora é 30% da nossa produção, a gente acha que dá para a gente colocar no mercado externo. Externo. Nós vamos trabalhar para isso. Nós não vamos fazer como fizemos antigamente, que era 100% para o mercado externo, para não correr risco. Então, agora nós vamos dedicar 30% da nossa produção para exportação. O Roberto, o Dia das Mães está chegando, né? O Dia das Mães é o grande boom. E as pessoas, aniversários e tal. Eu não sei o Nordeste, eu tinha a impressão que o Nordeste não era muito chegado nesse negócio de flores. Você está dando uma informação aí que parece que eu estou no mundo da lua, né? Quer dizer, parece que a gente vê muito isso no Sul, essa coisa de dar flores. Aqui a gente vê flores o quê? Por exemplo, num evento, num aniversário, aí se dá um cacho de flores, um almoço de... Enfim, reunião de família. Mas, assim, eu não vejo o Nordeste muito romântico para dar rosa. Será que eu estou enganado? Está muito enganado. Muito, muito. O pessoal do Nordeste, o consumo de flores aqui no Nordeste cresceu muito mais que no São Paulo e no Sul. É mesmo. Mas esse é o único motivo disso aí. São românticos mesmo. Mas não tinha disponível. As flores não estavam disponíveis. As pessoas não... As pessoas não viam as flores. Não viam, não tinha, né? Tinha que vir de São Paulo. Agora nós temos. Nós sentimos um pouco falta disso, um pouco, não, muita falta disso, que todo mundo fala São Paulo, produção de São Paulo. Pô, aqui no Ceará nós temos uma produção gigantesca, gigantesca, com qualidade e tudo, e é pouco conhecida. É pouco conhecida. Então, isso para nós é uma dificuldade, é ruim, porque tem gente comprando flores em São Paulo ainda. Eu confesso a vinda, a sua presença hoje aqui é importante, porque a gente está descobrindo para o nosso público algo que pouca gente está vendo. O Ceará produz flores, produz e produz muito. Exatamente. Você precisa ter a ideia, a maior produção, uma unidade de produção do Brasil está localizada em São Benedito, né? Então, é uma produção gigantesca. A mão de obra que vocês empregam lá, Roberto, tudo da região? Sim, sim. Isso é importante também. Isso aí não, com certeza. E outra, é uma mão de obra, por exemplo, bastante mulheres têm oportunidade também, né? Antes os maridos iam para São Paulo tentar a vida, não sei o quê, e as mulheres ficavam... Por que as mulheres? Elas têm mais cuidado? Elas se destacam muito na gestão, na supervisão, nos trabalhos. Mas, realmente, elas se destacam muito mais, porque elas são mais independentes, são mais, né? Demora quanto tempo para o início do cultivo a flor estar pronta? Três a quatro meses. Três meses? Exato, exato, exato. Bota uma semente, aí ela vai crescer, faz vegetativa e depois tem a parte de... Nasce, primeiro aquela arte, depois ela desabroncha. Então, é um investimento. E cria muitas oportunidades de trabalho. Com certeza, a floricultura, ele gera muitas oportunidades de trabalho, tanto para mulheres... Gera uma cadeia, né? Com certeza. E a água? Porque nós temos um problema de água no Nordeste. Como é que é essa questão da relação da produção de flores com a questão hídrica, que é um problema no Nordeste, né? Nós passamos agora por um aperto, graças a Deus está chovendo bem e tal, mas tem um problema hídrico. Como é que é essa relação? Ela precisa de muita água ou de pouca água? Precisa de muita água, muita água e para... Embora ela não goste de chuva, mas ela precisa de água lá na terra. Exatamente. E quantidade certa, na hora certa, né? Porque quando chove, chove muito de uma vez, depois não chove. Então, esse é um problema, mas não a chuva em si, não. Mas a questão da água tem solução, né? Nós resolvemos captar a água da chuva... Ah, vocês captam lá. Nós captam a água da chuva e usamos o sistema de irrigação, onde é que não há desperdício. Então, a necessidade faz com que a gente crie... Ou seja, esse período aí tem chovido bem lá. Então, vocês guardaram muita água. Estão guardando água, gente. Mas mesmo assim, nosso sistema de irrigação, ele evita desperdício, ele aproveita, dá água na hora certa. Então, nós estamos conseguindo conviver fácil com isso aí, com esse problema. Qual o país que mais produz rosa do mundo, você sabe? Nós estamos bem, mas em nível mundial. Eu daria destaque, são três países, dois países aqui na América do Sul, um é Equador, outro é Colômbia. Equador e Colômbia. E na África... Eles produzem mais do que nós aqui no Brasil. Sim, com certeza. E na África seria o Quênia e Etiópia. Ah, é o Quênia? Quênia e Etiópia. Eles produzem bem lá. Sim, exatamente. Lá no Oriente não tem, não? Não tem produção de forno? Não, não tem. Ali é muito árido, não é? Muito árido e... Muito seco. Não tem condições. Não tem mercado, não tem... Não tem. Mas, se tivesse mercado, eu acredito que eles... Estados Unidos não tem... Estados Unidos é muito consumidor, então. Consumidor. Principalmente... Colômbia exporta muito, muito para os Estados Unidos. E eles têm uns acordos comerciais vantajosos também, que não pagam imposto e não sei o que mais por causa de combate à droga. Essas coisas todas estão... Toda a produção da Colômbia vai para os Estados Unidos. É, os Estados Unidos... Há um costume muito de consumo de flores nos Estados Unidos. É um negócio impressionante. E a proximidade, essa ajuda muito lá também com os Estados Unidos, né? Agora, Roberto, eu sinto falta de publicidade de rosas, né? Quer dizer, criar a cultura, né? Porque, eu estou aqui com a informação, que isso vem lá da Grécia, né? Essa questão de oferecer flores, né? Mas, você acha que não falta um investimento assim, em criar uma cultura de você oferecer uma flor? Você disse uma coisa interessante. Hoje em dia, você no supermercado, você já vê rosas. Sim. Quer dizer, você está diversificando e é uma coisa boa que você está no supermercado, você vê e é levado. Se lembra que tem um aniversário de alguém e tal. Dia das Mães agora vai ser, vai ser realmente. Mas, eu acho que falta, assim, digamos assim, uma publicidade para criar uma cultura da pessoa dar uma flor. É um gesto tão delicado, né? Tão carinhoso e tal. Sim. Essa é uma preocupação agora com a expansão diária que nós estamos fazendo, de divulgar mais isso. Hoje, em supermercado, se você quiser, já tem um buquê pronto para você levar. Então, esse já estamos começando... Você já entrega o buquê ou não? Já estamos entregando já. Uma ou outra aqui, a gente já faz esse trabalho para divulgar mais. Isso. Mas, nós estamos também fazendo um trabalho muito forte agora com mais empresários da Ibiapaba, da região de Ibiapaba, em juntar o turismo com a produção de flores. Porque você vê, assim, é uma coisa que atrai turistas, é uma coisa que ajuda a divulgar mais fácil o nosso trabalho. As pousadas, né? Nos hotéis. Exatamente. E para a seira da Ibiapaba, onde vem muitos turistas, tem uma possibilidade de ver uma produção e de onde é que possa comprar um produto direto da produção, isso está nos ajudando a divulgar isso aí. Mas, com certeza, precisamos achar uma maneira de divulgar mais. O hub vai aumentar, já começou a aumentar muito o fluxo de turistas no Ceará e em Fortaleza. Esse hub vai abrir, já abriu, uma porta, uma janela muito importante, porque nós somos entrada da Europa. Exato. Um ponto muito estratégico, Fortaleza, em relação a... Infelizmente, ainda o Estado hoje divulga mais as praias, os capitais, e onde tem um potencial turístico muito grande que é o interior, que tem gente que gosta... É falta investir mais nisso, no turismo interior. Falta investir, com certeza. Mas nós estamos fazendo, nós estamos recebendo, nós abrimos a empresa para turistas também, qualquer hora do dia, qualquer hora da semana, um turista que chega lá, pode visitar toda a A empresa é aberta? É aberta, a visitação. É perto do centro lá, um pouco afastado? Um pouquinho afastado, 3 quilômetros. O prato tem tudo asfalto, então é bem sinalizado. É a fazenda, a lagoinha, é isso? Lagoa Jussara. Lagoa Jussara. E tem essa outra aqui. Tem a outra aqui. Agora me diga uma coisa, qual é o campeão de venda de flores? O dia das mães, o dia dos namorados? O dia dos pais eu nem pergunto, porque nós pais perdemos até por namorado. Aliás, o comércio, o dia dos pais é um dia fraquíssimo, porque a nossa filha tem um namorado e a gente compra um presente para dar para o namorado. Mas o namorado não compra a gente para dar para os pais. É por isso que o pai fica... As mães tudo bem, mãe é campeã, mas pai pede para a namorada. É um negócio impressionante. Dezembro é um mês que a gente vende mais. Dezembro, por que dezembro? Dezembro tem as confraternizações de final de ano, tem as formaturas, tem o Natal, tem a festa de final de ano, tem muito mais eventos. Mas... Porque você vende também para ornamentar festas e tal. Exatamente, exatamente. Mas dia das mães é o que mais vende uma data, data dia das mães que vende. Porque você compra flores no sinal. É. Coisa que não acontece. Exatamente. O dia das mães tem sempre flores. E para nós é um problema isso, porque concentra todo o nosso trabalho em uma data. E toda a logística, tudo tem que estar bem afinado. Afinado. Porque precisa chegar no dia certo, não adianta chegar na segunda-feira. Então precisa ser bem organizado, planejado. É o segundo domingo, tem que chegar aqui no sábado. Exatamente. Então isso dá um trabalho a mais. Aliás, tem que chegar na sexta, porque no sábado já pode oferecer para o domingo. As pessoas já podem comprar um dia antes. É verdade. Então o dia é o das mães. Dia é o das mães. Não tem... Uma data que está crescendo muito é a data... É Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março. Ah, é o Dia Internacional da Mulher. Está crescendo muito. E é uma data interessante para se presentear às mulheres. Então está crescendo. É, criou-se, está criando esse costume de oferecer uma rosa, a mulher. No Dia da Mulher. E cresce porque muitas empresas também dão uma rosa para as mulheres. Por exemplo, um supermercado, uma grande rede de supermercado comprou bastante flores para dar para os clientes. Então está tendo essa cultura de presentear com flores. Devegarzinho está começando, sim. Que bom. Então é um negócio que ficou, chegou para ficar no Ceará, você diria? Ah, não tem dúvida. Isso aí só vai crescer. Tem um potencial muito grande ainda. Está tendo oportunidades para muita gente trabalhar, não só na produção, mas na distribuição, nas entregas floristas. Agora, eu vou falar aqui de um mercado, que não é uma coisa muito legal, mas é um mercado de flores. É o mercado dos funerais. Não sei, não estou... Sim. Tem um mercado da alegria, das mães, dos aniversários, das grandes festas. Falou aí, final de ano, que tem as confraternizações, as formaturas. Mas tem esse mercado da dor, digamos assim. As pessoas falam... E tem flores também. Vocês trabalham com esse mercado? Sim, com certeza. Porque é um mercado, quer dizer, é uma flor diferenciada, não é uma rosa vermelha. É uma flor mais voltada para esse momento. Produzimos também. Produzimos também. Fazemos parte disso também. É um nicho de mercado. Mas existem determinadas variedades de flores que são usadas para esse tipo de fim. Mas, indiscutivelmente, a flor é a rosa. É, com certeza. Com certeza. Isso no Brasil todo? A rosa que... No Brasil todo, no mundo todo. No mundo todo. A rosa, mesmo a rainha das flores. Isso aí não tem. No mundo inteiro é. Está cada vez aparecendo mais outras variedades, pessoal com cruzamento e procurando. Então, cada vez aparece mais outra novidade aí. Mas a rosa ainda... Vocês investem em alguma pesquisa também para diversificar, assim, quer dizer, um outro tipo de rosa e tal? Não. Não. Nós não fazemos isso. Trabalha com a coisa já. Exatamente. Nós fazemos, sim, um trabalho de adaptação, de, vamos falar assim, achar o manejo de cultura, como plantar. Mas quem pesquisa, faz essa pesquisa, essas coisas, normalmente é feito na Europa. Agora, é interessante porque nesse período agora de crise hídrica, eu até conversei com o deputado Carlos Matos, ano passado, ele estava aqui na Assembleia, e alguns perímetros irrigados que produziam frutas, deixaram de produzir, houve até um certo desemprego. No caso das flores, isso não aconteceu. Que bom, né? Quer dizer, apesar das dificuldades, a produção foi mantida. Com certeza. E essa crise da hídrica também que teve, e também do mercado, nós continuamos acreditando e continuamos apostando que a gente sempre viu uma luz no final do túnel, que as coisas iam melhorar e continuamos investindo e nós não arrependemos disso, não, porque agora nos próximos anos... Vocês já estão aqui há quantos anos? 20 anos? 18 anos já. Coisa boa, né? Quer dizer, foi um acerto, né? Quer dizer, a atração desse tipo de cultura para o Ceará, quem imaginava o Ceará produzir flores, flores de qualidade para o mercado interno, para o mercado exportador, isso é legal, porque foi um acerto de uma política que deu certo aqui no Ceará. Com certeza, isso aí é realmente uma coisa, assim, pensar fora da casinha, né? Ninguém imaginava que o Ceará pudesse produzir flores com essa qualidade, né? É boa, a qualidade só. Sim, com certeza. Tanto é que na época... Mas nós produzimos aqui no Ceará uma flor com tanta qualidade como a da Colômbia, por exemplo, do Equador, que você falou que são grandes produtores. Sim, com certeza. Nós participamos do mercado de exportação e para você ser exportador de flores, com certeza. Com certeza, você tem que ter qualidade, senão você não entra nesse mercado, nem... Você não teria possibilidade nenhuma de exportar. Muito bem. O Roberto Hayers, mais algum detalhe? Eu fiquei muito feliz em recebê-lo e saber dessa... Dessa... Dessa inovação, diria, dessa cultura nova que o Ceará... É uma inovação para o Ceará produzir flores e disputar esse mercado, gera renda, emprega pessoas, diversifica. Eu acho muito interessante. É uma cultura que não destrói o meio ambiente, né? Quer dizer, é uma cultura... Eu acho muito interessante isso. Sim, isso também é uma política da empresa. Rosa é a gente respeitar muito o meio ambiente, trabalhar muito bem essa parte. É uma empresa que visa lucro, mas... Claro, tem que visar. A gente trabalha muito a parte humana da empresa. Tem alguma praga que é ruim para Rosa que tem que ter cuidado? Sim, em todo, todos os lugares tem, aqui também tem, mas tem... Os cuidados que são... Os cuidados que se fazem necessários, então isso não é o problema. O problema é produzir em um ambiente feliz, com os funcionários, porque a gente trabalha com muitas pessoas, muitas pessoas dependem, muitas famílias dependem disso. Então, precisamos ter um ambiente de trabalho, a gente foca muito bem, treinamento das pessoas. Então, é respeitar o meio ambiente e procurar o mercado e inovar sempre. E estar sempre atento, né? Sempre, com certeza. A produção do dia das mães já está feita, já está lá. Já está definido, já está sendo distribuído, já preparado, então isso aí já não tem o que fazer mais, já está garantido. É preparar lá na frente, é três em três meses, né? Três em três meses e sai a... A gente consegue, como nós temos um plantio constante... Todo mês? Todo dia nós estamos escolhendo. Todo dia nós temos produção, nós temos... É porque não pode perder tempo. Não pode. E outra, casamentos tem todo ano, evento, toda semana, eventos tem toda semana. Aniversários. Aniversários. Então, nós trabalhamos para ter produção o ano todo. É interessantíssimo o que você está falando. De repente, a gente começa a conversar sobre isso, a gente começa a imaginar, assim, não existe nenhuma festa de aniversário. mexe com vários mercados. O mercado de buffet, o cara aluga o buffet, o espaço, o mercado de comida, de bebida e de flores, porque uma festa tem que estar ambientada com flores, senão não tem graça nenhuma. E vai, o produto estando disponível, fica mais fácil para uma dona de casa, quem vai organizar uma festa, de organizar, de comprar, ir no mercado comprar umas flores para enfeitar a festa. Então, o importante é a gente disponibilizar o produto para o consumidor. Uma vez feito isso, aí o próprio consumo aumenta, a produção pode aumentar, toda a cadeia vai aumentar. Então, é isso que nós precisamos trabalhar. Roberto, eu queria te agradecer. Parabéns aí pelo trabalho. Dia das Mães vem aí, depois tem Dia dos Namorados, o Dia das Mães já passou, né? Aí vem o final do ano, Natal e Páscoa, de repente o Dia do Namorado também é um filão também, né? Sim, com certeza. É uma data que a gente trabalha. Olha o Dia dos Pais, o Dia do Pai, que não está com nada. Pai, a gente espera ele se ver no Dia dos Namorados. Os pais recebem o Dia dos Namorados. Roberto, obrigado, viu? Obrigado. Parabéns aí. Você mora aqui no Ceará? Moro em Fortaleza. Moro em Fortaleza. Aí os seus irmãos estão por aí. Estão, é. Meus filhos também já estão... Já estão no ramo também. Já estão na Lívia. É uma empresa familiar que deu certo, que se expandiu. Exatamente. Obrigado por ter vindo. Contar essa história bonita desse investimento aqui no Ceará, que deu certo, que gera riqueza, que gera... Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da flutura no Estado, né? Para a gente poder divulgar um pouquinho o nosso trabalho, né? E é um trabalho que emprega muita gente, que gera muita renda. Então, para nós é muito importante a gente mostrar esse nosso trabalho. Obrigado, Roberto. Sucesso, parabéns. Roberto Reyes, aqui do Grupo Reyes. Ele é paulistano, nasceu em São Paulo? São Paulo, exatamente. São Paulo, exatamente. São Paulo, é paulistano. É. E veio aqui para o Ceará e desenvolveu um projeto aí, uma empresa dele de produção de flores, ali na Serra do São Benedito. Valeu, obrigado por ter vindo. O programa Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. A gente volta amanhã.